Música Salve galera, Douglas Panetinar é com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui galera, como que faz para você poder estar assistindo o bug galera Bug da temporada cara Um bug surreal, incrível para você poder estar evoluindo aí mano, está insano tá Eu não vou dar muitas dicas aqui galera, eu vou explicar porque a gente não está, eu o Twister aí tá A gente não está divulgando o vídeo aqui no Youtube, está deixando o link Eu criei canal no Telegram, no Facebook, no Discord Eu tinha disponibilizado somente o link para quem entrasse no grupo do WhatsApp Aí muitas pessoas reclamaram, alguns chamaram de clickbait mano Cara, clickbait velho, eu fiquei, eu estou aqui, eu não estou divulgando o conteúdo no Youtube Para a Kefir não descobrir e a gente conseguir aproveitar o máximo possível Estou convidando você a se juntar a família Last Day cara, entendeu? Todos os links que vai, ó, vai estar na descrição, o grupo do WhatsApp Só você entrar lá e pedir o link do vídeo, beleza? Ele está em modo privado, só pedir, mano é só entrar, se você quiser sair depois do grupo você sai, entendeu? Não é obrigatório você ficar lá, se quiser ficar para fortalecer a comunidade, será muito bem-vindo, tá? E todas as novidades que saíram você será o primeiro a saber, beleza? Então é importante por conta disso E também criei um canal agora no Telegram, beleza? Se você não quer entrar no WhatsApp, vou deixar o link do meu Telegram aí Que vai ter conteúdos exclusivos Sempre quando sair alguma novidade que não der para postar por aqui Ou alguma coisa urgente Eu já vou postar primeiro lá, tá? Grupo do WhatsApp também Facebook, galera Para quem não tem lá, eu vou estar deixando o link no grupo do Facebook Ele é privado Você vai ter que responder as pesquisas lá Tudo para você poder estar entrando E vai estar no primeiro comentário fixado o link do vídeo para você assistir É só entrar lá no grupo do Facebook Não precisa perguntar nada para ninguém Vai estar lá o link Logo que você for aceito no grupo Vai estar lá fixado o link do vídeo para você poder estar assistindo Discord, mesma coisa Discord vai ter uma sala aqui que eu criei Ela vai estar como... Deixa eu ver aqui como é que está o nome Está o nome de Avisos Se você não tem nenhuma dessas plataformas Você vai entrar no grupo do Discord E vai na aba Avisos O vídeo ele vai estar lá A galera que entrou no servidor por conta do bug secreto Seja bem-vindo a questar o link Espero que você goste e sucesse Beleza, galera? Eu vi na... Ó, a gente conversou aqui Com os ADMs, os grupos e tal E muitas pessoas não tinham WhatsApp, né? E eu vi nos comentários lá tudo também, beleza? Então decidimos fazer, disponibilizar este link aí Em todas as plataformas que a gente tem em conta E as pessoas também, né? Para poder estar assistindo e se beneficiando com este bug, tá, galera? Eu espero que você entenda, mano Não tenha a mente muito fechada Cara, eu vi gente comentando no vídeo Ai, eu dei dislike porque deu clickbait Cara, eu estou explicado Bug secreto Link para você poder estar acompanhando Mano, é incrível Você que for atrás deste vídeo aí Você vai ver, cara Quando você assistir, você vai falar Caraca, mano Todo mundo saiu, tipo, caraca Que assistiu o vídeo assim Caraca, mano Que isso, velho Não divulga isso não Porque Sabe por que a gente não está divulgando? Porque é um bug Que está rolando Ó, ó, ó Já deve ter um monte de gente que já, tipo Tá na maciota Certo? E a gente foi indicado para não estar compartilhando Porque é um bug que funciona na temporada Eu já estou dando dicas Olha aí, ó Não posso porque essa aqui é fio Ouvi E se a gente publicar no YouTube Provavelmente será corrigido Outros bugs também Que a gente está testando Provavelmente será corrigido Entendeu? E a gente não vai aproveitar Nas próximas temporadas Nessa daqui ainda está dando para aproveitar Entendeu? E a gente quer aproveitar Nas próximas também Beleza? Então conto muito aí Com a sua ajuda Beleza? Se você chegou no canal aqui Se inscreva Seja muito bem-vindo Compartilhe o vídeo aí Para mais pessoas Deixe a sua avaliação no vídeo Tá, galera? Então, esse foi o recado Eu espero que tenha ajudado as pessoas Que não tem o WhatsApp Beleza? Comentem aí Se você gostou dessa iniciativa E se bug Se vocês querem Que bugs futuros A gente faça esse procedimento Tá? Porque muitos bugs Alguns bugs De temporada Eu trago aí Porque São bugs simplesinhos Mas alguns bugs Mais complexos Que nem esse A gente está tomando Essa devida medida Se a gente tivesse feito Esse bug Do disquete Entendeu? Todas essas Não tivessem publicado Talvez teria durado mais Da multiplicação também Quando a gente está Quando o YouTube Aí outro canal Copia Outro canal Vai publicando Aí já era Viralizou Entendeu? Então eu espero que você Entenda o motivo De a gente estar fazendo isso Tá? Um grande abraço Aí para todo mundo Obrigadão por ter acompanhado Até aqui Se assistiu aqui Deixem um comentário Salve Salve Bullet Esse dia até o final Beleza? Um grande abraço E fui! Deixem um comentário Deixem um comentário Tchau.